Quem fizer sabe é quem sou Olha para o céu azul Ele grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O vencedor me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Para o meio da querência O meu Rio Grande De cantos lindos Disposta tudo pelo Brasil Querência amada Dos parerais Da uva veio o vinho Do povo veio o carinho Bondade não quer ter mais E em fazer mais Amém. Amém. Amém.